Senhores, hoje é terça-feira e eu tenho dois recados para vocês. O primeiro é que o canal de corte do sexto round foi atualizado pelo Batistaca com os melhores trechos do podcast de segunda-feira. Se você não pôde ver tudo, o Filé Mignon está lá. Link para o canal de corte está no comentário fixado. E o segundo é que tivemos live dos membros na última sexta-feira. Então, se você é membro do canal, eu vou deixar o link para a live dos membros aqui no cantinho, no final dessa resenha. Clica lá e vê se você foi um dos sorteados, vai levar uma camisa do sexto round ou uma luva, vai receber em casa. E assiste também, é sempre engraçado e legal o nosso bate-papo. Beleza? Vamos para a resenha. A gente pode sapatear, sabonetar aqui o quanto for, mas a verdade é que o momento não é dos melhores para o MMA feminino no UFC, pelo menos comercialmente falando. No peso mosca, Valentina Tchavchenko versus Alexia Grasso 3 já não tinha quase demanda. E como elas ainda produziram a pior luta do penúltimo pay-per-view, a situação piorou. Nessa categoria, pelo menos, temos renovação. Quatro bons nomes chegando, né? Macy Barber, Manon Fiorot, Aaron Blanfield e Natália Silva. Alguma delas vai virar estrela absoluta do MMA, se chamariz de pay-per-view? É difícil, mas não é impossível. No peso palha, a campeã fez a última luta há quase um ano e meio e ainda não tem qualquer previsão de retorno. E como o Eliseng, de 35 anos, já limpou boa parte da categoria, só restou a vencedora de Tatiana Soares versus Viana Jandiroba. A outra opção é a Yasmin Lucindo, de só 22 anos. Pôde bater a Marina Rodrigues, mas vai precisar de tempo. É pro longuíssimo prazo. Sim, Viana Jandiroba é dura e pode fazer um salseiro, mas no bom português mesmo, a expectativa global tá em cima da Tatiana Soares. Ela que foi medalhista em Mundial de Wrestling, tá invicta e atropelou todo mundo que cruzou seu caminho. O problema é como contar com ela. A moça passou quatro anos sem lutar, vai completar agora um ano e meio de inatividade. Já se retirou de uma penca de lutas no UFC. É um caso daqueles tipo o Dominic Cruz, Hans Atkimaev, que a expectativa tá lá no alto, mas eles não conseguem ficar saudáveis, não conseguem subir no octógono. A impressão é que sem a Tatiana bem, o Eliseng vai reinar absoluta e a categoria fica condenada a um total marasmo. Aí a gente chega no peso galo, que historicamente sempre foi a divisão premium das mulheres, o maior criadouro de estrelas. Acontece que Amanda Nunes se aposentou e o cinturão caiu no colo da Raquel Pennington, peso por peso, a campeã mais desinteressante e menos empolgante de todo o UFC. O resumo da ópera é o seguinte, a Zang não luta, a Tatiana Soares também não. Valentina e Graça foi a pior luta do penúltimo PPV, o UFC 306, na esfera, e Raquel Pennington versus Juliana Penha foi a pior luta do último PPV, o UFC 307. Não atirem no mensageiro, não me odeiem, estou apenas passando o que está acontecendo. Faz tempo que a gente não tem uma luta feminina como chamariz de público. No topo da minha cabeça aqui, diria que a última vez que isso aconteceu foi em junho de 2022. Juliana Penha versus Amanda Nunes 2 em dois anos e meio. E, na real, estou sendo bonzinho, considerando apenas o interesse do público hardcore, que queria ver Amanda se vingando, porque esse UFC 277 foi um dos menos comercializados daquele ano. A grande esperança de dias melhores passou a ser a chegada da bicampeã Kyla Harrison, trazida peso de ouro. Ela nunca tinha batido 61 quilos para competir, por isso chegou com bastante ceticismo em card preliminar, mas passou bem no primeiro teste. Bateu peso e bateu ainda mais na tia Holly Holm. No último sábado, um desafio bem mais difícil. Kathleen Vieira é maior, mais jovem, grappler também, faixa preta de judô e jiu-jitsu. Kyla fez o que tinha que ser feito, venceu de forma unânime, mas sangrou e não sobrou dessa vez. Ainda assim, a brasileira é muito dura, número 2 do ranking, natural que fosse mais difícil. Então, como passou de forma unânime e tem um certo carisma, dava para concluir que Kyla poderia reinar nessa categoria e trazer um holofote de volta para o MMA feminino, certo? Não tão rápido. Kyla não gostou da performance que teve no octógono e botou na conta do corte de peso. Parece que o problema não foi leve. Abre aspas para o que ela disse ao repórter Kevin Aioli. Não gosto de dar desculpas, mas tive que ir para o hospital uma semana antes. Estava literalmente urinando sangue. Tinha muita coisa acontecendo. Não fui minha melhor versão. Eu simplesmente não fui feita para pesar 61 quilos. Bom, está aí uma mulher de 34 anos urinando sangue na semana da luta. Pode estar com o rim comprometido, fígado, sei lá. Mas alguém acha que isso é sustentável? Quantas vezes mais ela consegue alcançar o peso? Duas? Uma? Zero? Ela está disposta a arriscar a saúde, a longevidade, sendo que tem guarda de duas crianças por causa do cinturão? Essa declaração deixa claro para mim que ainda que ela consiga bater o peso, fazer cinco rounds e levar melhor sobre a Juliana Penha, é tiro curto. Tipo, não parece que ela vai terminar 2025 como atleta ativa do UFC. E o Dana White extinguiu a categoria até 66 quilos por falta de talento para preenchê-la. Vocês lembram, né? Durante anos, os caras não conseguiram sequer preencher um top 15. E sabe a Juliana Penha que pelo menos tirou a monótona Raquel Pennington e faz ali um trash talk ácido e irrita as rivais? Pois é, ela já tem 35 anos e estava parada há dois anos e meio. Confesso a vocês que quando a Juliana venceu no sábado, apesar dos pesares, pensei, pô, vai dar um samba. Ela vai pelo menos xingar a Kyla Harrison ali no microfone e criar uma rivalidade. Não, o UFC perguntou sobre a Kyla, botou o rosto da Kyla no telão e ela ignorou a desafiante número um, pediu a trilogia com a Amanda Nunes. Vamos lá, vou tentar aqui ter uma boa vontade. Será que não dá samba fechar esse triângulo amoroso, a Amanda volta da aposentadoria e entre as três rola uns dois anos de rivalidade? A Amanda até respondeu com o vídeo em ótima forma, dançando e cantando para a Dana White. Telefona, por favor, tô morrendo de saudade. Mas e aí? Isso não quer dizer que ela vai voltar. Em primeiro lugar, o Dana White tem interesse em abrir a carteira, porque a Amanda custa a cara pra trazê-la de volta? Depois, não se esqueçam que pra retorno de aposentadoria são exigidos seis meses de exames anti-doping. A Amanda completa 37 anos antes disso, então se voltar também vai ser pra tiro curto. Dana White não curte muito, ele odiou a experiência com o George Zampier, que voltou, conquistou o cinturão e meteu o pé de novo. Sendo que, repito, as duas lutas entre a Amanda e a Juliana não venderam bem. Juliana e Kyla teriam que lutar antes, se a Juliana aceitar, o que não tá com o cara. Vamos imaginar que tudo funciona, a Amanda começa a fazer os exames anti-doping, a Venezuelana aceita e toma uma sapecada da Kyla. Aí a Juliana sai da imagem. A Amanda voltaria só pela Kyla, sua ex-companheira de treino na American Top Team? E a Kyla consegue bater os 61 quilos por pelo menos mais duas rodadas sem mijar sangue? Não sei se vocês lembram, mas o ex-jogador de futebol americano Ryan Clark tinha um programa na ESPN americana com o Daniel Cormier. E, coincidentemente ou não, esse programa foi encerrado. Na verdade, o Ryan Clark foi retirado e botaram o tio Sonny no lugar depois dele ter dito publicamente que a categoria feminina até 61 quilos tinha que ser dissolvida após Amanda Nunes, porque não havia interesse por ela. Disso eu discordo, porque pra aparecer a próxima Ronda, Ciborgue, Amanda, Rose ou Joana, a bola tem que estar rolando. De repente, é só uma entre safra. Pra empresa, é um investimento relativamente baixo perante o que uma grande estrela pode trazer de retorno. Mas isso não muda o fato de que a situação atual de momento do MMA feminino no UFC não é das melhores. E por tudo isso que acabei de dizer, não acho que a dinâmica entre Juliana, Amanda e Kyla é a salvação. Muito menos pro longo prazo. Mas, claro, esse é apenas o meu ponto de vista, os meus dois centavos sobre o peso galo feminino no UFC. Você tá aí um pouco mais positivo do que eu? Acha que a Amanda vai voltar? A Kyla vai aparecer outra menina? E aí vai começar a rivalidade? Teremos ali algo comercialmente interessante? Ou você também tá pessimista? Comenta livremente aqui embaixo no vídeo. Deixa o like, por favor, pra gente ser recomendado no menu lateral do YouTube. Não perca também a resenha de ontem, que eu pedi pra Alex Poitain parar de fazer favores e olhar pro próprio umbigo. Quer saber como? Clica no link aqui que você confere. Embaixo tá o link pra live dos membros. Se você é membro do canal, vai lá e confere se você ganhou algum prêmio. E o link aqui no meio é para o nosso canal de corte, que também tá no comentário fixado. Beleza? Grande abraço a todos. Obrigado pela audiência de sempre. E até amanhã.